Agora a gente vai falar de futebol aqui no Jornal Cidade Verde. Olha o nosso selo, a nossa trave entrando em campos. 16 clubes da fase de grupos da Copa do Nordeste já estão definidos. As últimas quatro equipes classificadas saíram na etapa preliminar encerrada no final de semana. Agora o sorteio da divisão dos grupos vai acontecer na próxima quinta em Teresina. A reportagem é da Pâmela Maranhão. A competição xodó do país no primeiro semestre vai começar. No dia 4 de fevereiro, a bola rola pela Copa do Nordeste, que reúne torcidas apaixonadas e camisas pesadas, que ocupam a primeira prateleira do futebol brasileiro. O atual campeão é a equipe do Ceará, mas o estado que detém a maior quantidade de conquistas é o baiano, com quatro títulos para o Vitória e quatro para o Bahia. O Bahia, inclusive, é um dos que mais chamam a atenção para 2024, com um elenco galático, com direito à pré-temporada em Manchester, casa do Grupo City. Muito boa. Pessoalmente, a gente cresce, né? A gente vê o outro lado, como é que é até a estrutura também, de saber onde é que a gente está. Teresina vai ter o privilégio de receber o sorteio da fase de grupos, que acontece nesta quinta-feira, às sete e meia da noite. As 16 equipes serão divididas em duas chaves, em uma edição da Copa do Nordeste, que se apresenta com a maior premiação da sua história, pois estamos falando de mais de 48 milhões distribuídos aos clubes. Aqui no Piauí, após duas temporadas, teremos dois clubes na fase de grupos. Começando pelo Autos, que saiu do status de zebra da pré-copa a classificado no último domingo. Superou o Asa de Alagoas, em jogo eletrizante, e com pitadas de heroísmo. Tomamos um gol, mas continuamos a uma reação, empatamos e conseguimos a virada histórica que nos coloca na fase de grupo da Copa do Nordeste. Atual campeão estadual, o River volta ao Nordestão após três anos. E o técnico Fabiano Soares tem dimensão dessa responsabilidade. É um orgulho o River voltar, e agora é voltar com tudo, né? É demonstrar que o River também é grande, apesar de não estar na primeira divisão ou nem na segunda, e corresponder à expectativa da nossa torcida. Expectativas geradas, vale lembrar que os times estão separados em quatro potes e que as principais forças de cada estado, obrigatoriamente, ficam em chaves distintas. Até porque proporcionar clássicos é a prioridade quando o assunto é Copa do Nordeste.